E atenção, o micro-ônibus da Copertausse tombou na BR-235, perto do entroncamento com a BR-101. Para você entender a história, é o seguinte, quando você sai ali pelo Jax Hotel, pelo antigo Jax Hotel, ali já é a BR-235 que vai até aquele trevo que você pega à direita para a 101 Norte e direto para a 101 Sul. Ali para a 235 e a 235 volta quando você pega para ir para Itabaiana. Então ali é o entroncamento da 235 com a 101. Então este acidente, o carro da Copertausse vinha de Cristinápolis, você tem imagens na tela, vinha de Cristinápolis com destino a Aracaju. O fato foi no final da tarde de ontem. Informações da própria cooperativa é de que o carro sobrou no fim da alça do viaduto e acabou tombando. Chovia muito no momento do acidente. O trânsito no local ficou muito lento. Imagine com chuva, final de tarde, a loucura que ficou. A Copertausse informou que o motorista e mais cinco pessoas foram levadas ao Uzi, graças a Deus, com ferimentos leves, sem maiores problemas e você continua tendo imagens. Essa imagem de cima, veja a confusão que estava o trânsito, o micro-ônibus tombado, chovia muito no local, a confusão foi grande e a Polícia Rodoviária Federal faz uma alerta. O alerta da Polícia Rodoviária é com o tempo chuvoso, os motoristas devem redobrar os cuidados nas estradas. Atenção você que está saindo agora e vai pegar sobretudo a 101 Norte, que vai até apropriar uma bagaceira, trecho sem acostamento, cheio de buraco, então muito cuidado para você que vai trafegar pelas rodovias federais e também pelas rodovias estaduais e pela cidade também, que você já viu, que tem semáforo quebrado.